Olha que gracinha de cortina, gente. Quanto é que você tá fazendo? Eu estou fazendo por três pagamentos de R$ 36,00 completa. E ainda tem 10% de desconto em cima deste valor. Aceitam todos os cartões de crédito. Essa outra é um outro modelo também com o mesmo preço. Aceitam todos os cartões e tudo em três vezes, sem juros, inclusive as ofertas. Na Avenida Guilherme Jorge, 394 Vila Carralmeão, 985022. Tem tecido, tem cama, tem mesa, tem banho, tem cortina, tem tudo. É só correr.